Atenção senhoras e senhores do Conselho, aqui Gramado Cada Vez Melhor Estamos indo em direção a Vinícola Lazarete, que fica na linha Tapera aqui de Gramado É um lugar que fica escondido, entre aspas, na cidade de Gramado Que o pessoal pouco conhece as linhas rurais, então já no canal Gramado Cada Vez Melhor Você vai conhecer esses locais do interior aqui da cidade Estamos na Avenida das Hortências, em direção a saída da cidade Aqui é o pórtico de saída de Gramado Polícia Rodoviária, estamos passando pela Polícia Rodoviária Agora o pórtico Isso aqui dá acesso a Nova Petrópolis Mais um quilômetro nós temos a entrada para a linha Tapera Agora mais adiante nós vamos pegar a Avenida Perimetral Acesso aqui a Perimetral Aqui pessoal, agora a próxima direita nós temos acesso a linha Tapera Nós vamos passar pelo Hotel Bangalô da Serra Muito conhecido aqui na cidade, também que já tem há muitos anos aqui Vamos ver se nós podemos pegar a imagem da entrada do Bangalô das Serras Até mais logo aqui a frente Aqui é o acesso ao Bangalô da Serra também Essa área toda à esquerda aqui é a área do hotel É bem interessante de visitá-los O pessoal tem uma criação de faizão É muito interessante, muito legal Aqui é a entrada do Bangalô da Serra Mas nós vamos passar, nós vamos continuar a estrada Porque nós vamos lá na Avenida Lazarete falar com o seu Newton Vamos lá comprar um vinho Por enquanto Por enquanto a estrada é de chão Batido, mas Estão Tem um projeto aqui para asfaltar E aí sim O acesso vai ser bem melhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Da natureza